e aí galera beleza boa madrugada aí para vocês tô aqui numa toca de um coco dendê vocês podem ver aqui um coco dendê aí o cachinho ali aqui é uma série de dendê tá bem andado dos bichos eu vim aqui já era meia noite e pouco a luta a luta alta índia mas eu resolvi vir tá aí minha espera o bizarca ali eu tava aí pensar que não eu tava no rancho né tava lá no rancho eu ia vir mais uma hora mais ou menos para a espera né tá aí minha meu trepeiro aqui ó na medida tá o trepeiro aí o bizarca a reda eu tava lá no rancho e aquela vontade sem sono e aquela vontade de vinho aquela vontade de vinho um negócio que vai 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 que vai ser melhor para tudo sabe aquele pensagem que você fica aquela vontade de ir que nenhum um segundo sentido né mandando você vir e eu vim graças a deus deus me abençoa e aqui pessoal é uma morada aqui uma morada vou mostrar a vocês muito interessante né quando o caba tá tá na sorte é bom demais esse é um tato rabo de couro o famoso rabo de couro aqui é uma morada tá tá bem seguido esse aqui é um rabo de couro e já já o girou pra vocês virem e aí tá até morrendo ainda eu tava aqui pessoal na espera né eu vi e pouco uma centena espera aqui depois que eu cheguei e com aquela aquele sentido que ia chegar um bicho eu vi quebrando lá embaixo quebrando lá embaixo aí vive aí teve um caba que passou com a moto tarde da noite agora quase uma hora da madrugada uma zoada uma zoada ele parou ali embaixo ele parou eu fiquei só escutando parou demorou aí o caba foi embora com a moto lá para aquelas bandas rodagem demorou demorou aí sumi essa caba se mazada da moto que é a moto que faz zoada aí ele veio 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 eu já tinha marcado mais ou menos onde era morada ele chegou antes de chegar na morada bota a pilha ele veio por aqui e por aqui subindo quando chegou a andar morada que eu botei a filha aqui ó aí ele subiu ficou mesmo aí parado mesmo na entrada aqui ó mesmo na entrada rapaz foi uma sorte que eu tive que eu tinha feito algum barulhinho tinha mergulhado dentro da morada e parou aí eu dali eu fiquei em pé já moro da morada que tivesse ficado assim tá tinha atrapalhado a visão fiquei em pé e eu disparo por aqui tá só vendo esse nome dele chegou mesmo na chapuleta do paletó beleza primeiro rabo de couro um macho que bimbona do vampiro beleza tatu macho gostam só mostra que tá mola o rabo dele é o famoso rabo mole que o povo chama no outro setor aqui é rabo de couro nós chamamos fazia muito tempo que eu queria matar um bicho disso agora tem uma coisa que esse bicho aqui é mesmo que nem a paca como assim porque é muito sabido ele é muito ele presta muita atenção escuta muito presta atenção no setor ele vê qualquer barulhinho já muda de de rota vai-se embora beleza e é isso aí pessoal agora vou embora com o rancho é cedo ainda a lua não se põe eu tô com vontade de ir ainda pra outra espera aí qualquer coisa eu faço outro vídeo lá beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo vou mandar um salve aí pra galera nesse vídeo agora da caçada beleza da caçada beleza é isso aí é isso aí galera tô com a que tá deixa de saltar aí a 32 anos aí bateu um papo dela fica na hora e é isso aí bora lá quero mandar um salve especial pra selvagem selvagem sb unter unter menino bicho luís carlos vida de caçador ele é o título joão genó jerônimo da silva sueli coto sítio apiário alemão caçador e vagni abelhas nativas castanheira e snaipe e na psica josé maria miel nick abelhando mundo afora o cor o caçador e a natureza alex criações rafa e snaipe leo caça e pesca douglas lima naim dias antônio tiro certo e guinho caçador e snaipe rodrigues caçador ale alagoano sérgio silva abelhas asf o tisica e snaipe e snaipe do cedro e snaipe faísca meliponário sidney meliponário carneiro ao aurelio dias um ter do mato fred snipe o pé operando sentinela dona 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 rita a mulher de meu irmão george o canal dele pessoal é george e as abelhas beleza tiago tenório manuel neto erivaldo santos dino lobão canhoto do maranhão e snaipe rn 22 leandro ferreira do de noronha aves criação de periquitos australiano caçador solitário gil baloso caçador 5.5 drabo s silvestre câmara de trilha centro-oeste alexandre camarro e fenômeno da música sertaneja e snaipe de minas selvagem sb caçador a anônimos beti soliver gabi ro rangel esse pessoal e finalizando esse vídeo aqui filmar um desenho aqui na espera beleza e vou mostrar um detalhe a vocês aqui bom então esse é o trepeiro né trepeiro essa é a árvore essa árvore aqui ó beleza a árvore a outra árvore aqui ó subindo esse é o pão de arreda amarrado aí vem a rede aqui e o assentado nela né beleza com a espingarda com a pilha aqui ó liguei a liguei a pilha no bicho né e já fazendo o ponto de disparar o tiro beleza isso aqui pessoal é o mijante vou mostrar a vocês o que é mijante agora você tá na espera dá vontade de mijar você não para não descer você só é pegar no pardo mesmo sem janeles beleza vou mostrar agora aqui é o bizar aqui aqui a garfinha d'água tem um facão dentro um guarda chuva beleza eu estarei mostrando a vocês agora aqui a espera eu subi aqui que é meio complicado bom pessoal o mijante é isso aqui ó é uma garrafa petra você amarra o gogó dela faz um buraquinho aí no pardo mesmo se deu vontade de virar você botar aqui o movimento e mijar para descer né e esse aí eu vou estar desarmando a rede agora graças a Deus eu tenho sorte tá com aquela vontade de vir vir para espera e aquele negócio dizendo vai vai no meu pensamento sabe graças a Deus eu acho foi Deus foi Deus mandando eu vim e eu tenho aquela certeza que ia chegar um e uma caça boa aqui graças a Deus eu tive sorte e é isso aí vão que vão e aqui pessoal é o guarda chuva o guarda chuva pode chover beleza o facão como no desenho bizar aqui na medida é isso aí vou lá aqui a noite vou estar começando vou lá para a outra espera e só o olho beleza e é isso aí um salvo aí para todos vocês espero que eu tenha gostado aí pessoal desse vídeo do salve peço desculpa aí ao pessoal que não recebeu o salve aqui é muita gente eu me esqueço sabe quem quiser salva aí só mandar comentário no vídeo deixar aquele like beleza tamo junto é isso aí ó e eu vou poder até o próximo vídeo que Deus quiser que a paz de Cristo eu vou te sentir assim com vocês toda sua família beleza é nós